Menina Não existe amor de carnaval, de pingue-pongue Porque não existe o amor de cemitério Menina Tão pálida Magrinha Esqualida Foi quando eu me distraí Com a terra cobrindo o chão Aí que eu te perdi No meio da multidão Não sei se você é real Ou se é uma assombração Menina, quero te levar Pra dentro do meu caixão Menina, eu te conheci No entejo de um amigo meu Enquanto todo mundo chorava Eu observava um peito seu Pode parecer estranho Mas quando é amor eu falo sério Se existe amor de carnaval, de pingue-pongue Porque não existe o amor de cemitério Menina, tão pálida Menina, tão pálida Menina, quero te levar Pra dentro do meu caixão Menina, tão pálida Menina, eu te conheci No entejo de um entejo de um amigo meu Menina,fia Menina... E meu caixão Obrigado.